E não percam o nosso próximo episódio O jogo é sempre o mesmo Olá, esporte De um episódio, nossos amigos encontraram o gigante do buraco da coruja E descobriram que ele era uma criatura gentil A menos que ele não existe nenhum de nós Daí você vira pastel Sou gentil Ouça o meu plano, formaremos um time de basquete só nos quatro Que tal acha, senhora? Qual é o seu nome? Gostuna Gostuna? Sim, todos meus irmãos são iguais a mim Ei, se ele tem irmãos, podemos formar um bom time de futebol Eles já estão jogando futebol São a defesa do time Agora formamos o nosso Por favor, Ediberto Bem, senhor caçula, que tal entrar no nosso time de basquete? Oh, tudo bem, só que... Que é basquete? Puxa vida, que horror Então, para aclarar a situação, Valdo teve que ensinar o gigante como jogar basquete Agora a primeira coisa a fazer, pegar a bola e... Valdo, não temos bola de basquete Eu tenho o meu amor Não é a mesma coisa que mundo Então usaremos... Sapula, meu amigo Ah Sapula, você nos ajuda Para fazer o quê? Por um instante, o gigante faz de Sapula-pula uma bola de basquete Maravilhoso! Ele tirou a bola para o alto e fez o tento justamente no final do jogo Vizemos 2 a 0! No dia seguinte, nossos amigos já estavam no riacho quente Houve muitos aviões naquele dia E os nossos amigos estavam em um deles Fiquem ligados, meus amigos Para mais uma aventura do Sapula-pula em sua turma Certo? E... Tampão doaval Tampão doaval Dão Estou